Ele já tá aqui perto não! Não! Fala ai galera! Aqui é o Leo78919 do canal LeoGamerXD E o Supercase 90G tá lá no fim Mas vocês estão escutando ele Fala ai galera aqui é o Supercase 90G E estou aqui com mais um vídeo da nossa série Qual vai ser épico? Mais um fim da nossa série Então pessoal agora é o fim da nossa série contra o Ender Dragon Isso eu ia falar Enderboss Então pessoal E como vocês sabem Vocês devem ter gostado do Larry Rick Que eu falei Bom agora eu vou entrar lá no fim Pra ir junto com o Supercase 90G Uhuuu Vamos nessa Você já tá no Survival eu já deixei Tá bom me dá a picareta que você falou que ia me dar Nossa! Ah a picareta Pera ai pera Opa! Já tá me batendo aqui Começou bem A picareta já tá usada mas Ih dai! Já morri! Eu vou dar um jeito Pronto já deu um jeito nele Como vocês viram pessoal Eu não estou muito bom Com essas coisas de fim Fim Finish Let's finish this Então pessoal eu tô pensando em mais um dois três pra colocar no começo do meu vídeo Eu acho que o mais engraçado foi o do Expelliarmus Deixa eu ver se Um Dois Três Expelliarmus Gente e voltando a série A gente vai colocar uma musiquinha de fundo pra ficar mais épico É pessoal Quando nisso vocês devem estar ouvindo aqui a música 1601 Burning TDA É mas eu acho que é melhor aparecer só quando a gente tá batalhando contra o Ender Dragon Não quando a gente tá subindo no pilar A primeira parte eu acredito que a gente possa acelerar por causa que a gente só fica minerando aqui essas pedras Que são azuis Parece que eu acelero com a vósca zoada Não fica mais engraçado 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 Não fica 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 engraçado eu fiz em cima de mim tá fácil entendi fica difícil mas é está quebrando abaixo não é para você ficar lá em cima eu já destruía de lá de cima a gente vai fazer isso na última não a gente vai ficar lá isso aí deve ficar lá em cima aí e avançando a não os pilares estão longe foi mal muito gostoso então vamos para os outros pilares esse aqui já foi vambora já que ele me viu deixa eu bater ainda mesmo a gente vai ter pegado comida comida ou você dá réu na gente o beijinho não é com nossas próprias coisas não tem não entender mais um pilar já foi destruído beleza apareceu a vida do dragão ainda que eu sei que tá chegando mais perto em qualquer momento ou aí não me bate seu maldito interméu não aproveitava morreu na comida isso gravata falou o canap entrou na chamada canap estamos gravando um vídeo caramba vamos ver já de novo, caramba que da hora Minecraft é encontrou o Ender Dread a gente sabe quantos cristais tem oh leo acho que a gente vai ter problema, a gente só tem um carne podre e uma batata vish e você já perdeu um pedaço da sua armadilha olha eu peguei mais uma picareta aqui já perdeu sua peitoral por que? já perdeu caramba e a bota então falou falou eu acho que é melhor a gente ir contar o vídeo porque eu não sei onde tem comida a gente não tem comida tem um ovo aqui não, não, você dá réu na gente tá bom, põe mal gente que o nosso insulvar vai... é isso aí que vocês já entendem apareceu lá nos comentários não, não entendemos vambora vamo botar pro... por que você me trancou aqui dentro? põe mal, mas deixa... vamo botar... vambora boat adianta vambora Achei, achei os pilares grandes. Vambora. Achou, cadê, cadê? Aqui, ó, tem um pilar grande. Vamos subir até ele. Eu tô explorando por aqui. Se não tivesse os Endermen, mano, ia ser muito mais simples. Mas é claro que não podia ter. Cadê? Deixa eu falar. Caça os malditos. Deixa eu falar, Endermen maldito. Aí, eu vou dar o maldito Endermen. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Endermen maldito. Vou bater ele. É, eu retiro. Eu vou dar Beck, eu vou dar Beck, acabou. Vou dar Beck. Voltei. Eu vou subir com o pedregulho. Porque assim, a gente só vai ficar lá em cima mesmo, lá. As pedregulhos, se o Ender Dragon quiser tirar, pode tirar. Não falta muita coisa, não. Aqui está o cristal. Vou me afastar do cristal pra poder quebrar ele. Tá, 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 tá. Ai, droga. O que foi? É que eu explodi, achei que já estava longe o suficiente e eu ainda caí. Tô vivo. Entrou no... Já faz tempo. Eu já tô perto do dragão. Eu já tô aqui em cima. Quer que eu tenha DTP? Isso dá. Rápido antes que eu morra aqui embaixo. Não vai demorar muito pra acontecer. Achei mais... Achei mais um obsidian. Ah, não, 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 não. Você pode teleportar? Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Achei, achei, achei uma. Puts, mano, eu tinha achado uma. Agora vamos fazer a... A perversia dos pilares. Isso. Isso. Eu já tô com o pedra do fim em você. Também. Também. Ele já tá aqui perto, não! Não! Só porque a gente já tava prontinho pra começar a fazer as... Carrabeque. Carrabeque. Não! Não. Maldi, deixa eu fazer o pilar. Deixa eu fazer o pilar. Ele tá rondando aqui só pra não deixar terminar o pilar. Pronto, acabei de larrabeque. Eu não voltei lá, retornando na posição anterior. E aí, minha posição anterior é lá em cima, seus malditos. Ah, você não morreu. Mas eu morri lá em cima. Não, você morreu lá embaixo. Não. Não, eu morri em cima. Ele me matou lá em cima. Não, você morreu lá embaixo. Você caiu e morreu, na verdade, tá? Vem agora, Ender Dragon. Pode vir. Eu não caio mais. Eu não caio mais. Olha, isso aqui que você queria fazer aí. Vai me bater. Vem cá. Vem cá, vem pro X1. Vem pro X1. Eu gosto de Ender, né? X1, Ender Dragon. Isso, vem. 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 Toma. Toma. Toma, já levou duas flechadas. Eu não quero nada. Isso. Já destruí. A vida dele já tá recuperando. Eu destruí dois pilares. Ah, isso aqui você já destruiu. Iiiiii. Vem cá. Mais uma. Mais uma que eu levar já era. Eu vou te dar TP aqui. Pronto. Agora você tá protegido. Cadê? Cadê? Onde é que eu tô? Tá protegido. Peraí, deixa eu mirar. Ah. Vamos lá. Ah, não. Ah. Você caiu? Ah, não. Vamos lá. Não, eu morri lá em cima. Barra back. Nossa, eu morri lá em cima. Aê, destruí. Destruí o pilar. Destruí o quê? Outro pilar. Beleza. É, mas... Ele tá aqui, Léo. Ele tá aqui, o Ender Dragon. Ele passou aqui. Ender. Pss. 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 Vem cá, Léo. Se você ver o Ender Dragon, me avisa. Caramba, já levei mais uma. Me avisa quando a gente chegar perto. Tá. Vai me ajudando aqui. Ainda bem que tô com o PVP off. Achei ele. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ei, fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu. De Lobisco. De Lobisco. Eeeeh. Oito. Caiu. Não acredito. Lá não tem nada, não? Pra destruir? Eu já destruí dois. Vem cá, vem cá. Ah, não. Demorei muito pra selecionar. Droga. Fica de olho, Léo. Você morreu também? Caiu? Ah, não. Tá aqui no meio. Olha lá. Eu morri. Não valeu. Não, isso aí. Isso aí não foi. Não prestou. Vem cá. Melhor ainda. Ô, Léo, faz o pilar de obsidian. Vem cá. Eu vou mesmo. Faz o pilar de obsidian. Ô, Léo, faz o pilar de... Você tem pedra de fim? Faz o pilar que eu vou fazer do outro lado também. Sim. Ah, fazer um pilar? Não, eu vou fazer também do outro lado. Tá, aí. Tá com o botão direito nela, né? Aí, me teleportei. Vou começar a fazer... Vou começar a fazer... Eu teleportei pra cá, velho. Eu teleportei pra onde eu tava. As estérias voltou pra lá. Onde tá o outro pilar pra mim? Não, você vai fazer... A minha ideia é fazer onde você tá agora. Ah, então... Começa a fazer até aqui em cima. Um tipo de escadinha. Enquanto isso, eu vou... Eu vou também te ajudar. Se eu ver o ender do ender, Eu vou tentar tirar uma flecha nele. Ele tá longe. Vem lá. Aqui tem que fazer... Como se tá longe? Ah, é? Não tá aparecendo não. Não, pra mim tá aparecendo. Mas ele tá longe ainda. Dá pra ver as tirolitas dele lá atrás. Ah, que saco. Não dá pra... O ruim é que não dá pra... Não dá pra fazer. O criativo ainda é fácil fazer as coisas. Ah, eu vou... Ah. Ô, Léo, aumenta o bloco aqui. Aqui onde eu tô. Do meu lado aqui. Aumenta o bloco. Aqui. Aqui. Aí, aí. Pula e aumenta o bloco. isso, 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 vamos estudar pra continuar, ó, para o que eu fiz, pronto, já fiz a escada, já terminou a escada, pronto, agora vamos continuar, o Ender Dragon ainda tá lá longe, o próximo pilar é aquele lá, ó, vamos pra aquele pilar, e procure não cair, você vai em cima e eu vou indo por baixo, você vai indo por cima igual daquela vez, ah não, ele tá pra baixo, tá fazendo aí a escada, peraí, alguém tem que fazer uma viradinha aqui, eu só tenho oito pedras a mais agora, já sei, vou quebrar essas aqui, ó, leão, vai fazendo contorno de pedras aqui, faz o contorno, é que eu consegui chegar até a pedra, até o pilar, faz o contorno, assim, aqui, ó, põe aqui do lado, assim, ó, pra cima, pra gente não cair, isso é muito complicado, eu queria saber quando o Kanabe entrou na hora do vídeo, como ele conseguiu, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô quase conseguindo chegar, eu estou vendo o pilar, a boca e as pedras, então vai lá embaixo, pega mais pra gente, enquanto eu tô terminando, quando eu terminar também vou descer, ah não, se eu descer, desceu, 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 né, parece que já foi destruído, já foi, o que é pra fazer, sabe o que é pra fazer, agora a gente já tem um, ó, ó, a gente já tá mais perto da próxima, vamos lá, vamos tentar, vai tirando, vai tirando, e tá chegando perto, caramba, ali, destrói, destrói, aí, destruímos dois, você ficou, você ficou acertando ele, é porque acertando o Enter, ele tá quase dando rasante em nós, tá quase dando rasante, mais um, eles, eles somem as, nossa, acho que eu explodi mais um sem querer, eu também destruí, eu já destruí dois, agora, se destruiu, destruiu, não, 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 mas tem mais um ali, tem mais, tem um pra cá, pra cá, eu não consigo acertar, vai, vai conseguindo pra ir pra cá, enquanto eu vou dando flechada nele, vem, Léo, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, toma, agora eu aproveito, toma, tá quase, gelou o biscoito, agora eu atiro no pilar, ele tá vindo pra cá, eu não sei onde é que tá o pilar, eu não consegui enxergar ele fugiu, ele fugiu, vamos ele tem que sair daquele pilar lá ali, aqui aqui agora eu vim vamos ir pra cá, pra cá eu só tenho 10 pedras a gente vai ter que... tá vindo pra cá não toma toma seu maldito vem, vem cadê ele? ele já tá sendo mais perto da gente tem que descer lá pra pegar mais pedra pra gente daqui a pouco também terminar o vídeo ainda tá dando rasante não toma dá barra back se morreu aqui em cima não, depois se me der transporte eu vou entrar no fim e pegar pedra pra gente ai, tá dando rasante tô falando que tá dando rasante? destruir! destruiu a última destruiu a última destruiu a última eu tinha falado pra você vem vem pro chute tá bom pedra pra gente pronto não ele tá que tem que me derrubar então leo, eu só tenho 8 pedras eu vou ficar aqui só atirando toma toma fica aí atirando enquanto eu tô chegando toma não, não, eu caí não, não caramba sobe dá barra back lá e enquanto eu pego pedra não é, eu morri embaixo iiii caramba iiii caramba você tem que subir a gente não fez escada pros outros tu sobe? peraí eu tive uma ideia vamos fazer uma escada diferente não ele tá dando rasante aqui embaixo não eu vou tentar fazer uma escada aqui pra subir entendeu? vou fazer um tipo de escada gigante para de me bater tem que ter uma pedras caramba, tá me batendo muito aqui eles não querem eu aqui o que será que eu acho ele morreu por enderman ele tava aqui me esperando ainda eita, pronto cadê? já tem quarenta pedras? quarenta e uma quarenta e uma quarenta e uma nada ainda nada ainda que dê pra me ajudar subiu agora a pedra do fim pra continuar galera, já volto só um minuto galera, já volto só um minuto você vai se vocês não querem foi mal galera era uma era um alarme de um carro que tá disparando em frente a minha casa ô Léo então aqui vai ficar tá difícil a coisa pari ele tá dando rasante esse ender dragon então eu acho que é melhor encerrar o vídeo por hoje agora espere aaaa maldito ender dragon Vamos, né? Você tá aqui fora? Eu tô aqui, eu tô aqui dentro Pô, galera, esse vídeo aí Esse vídeo vai ficar por aqui Logo a gente vai voltar pra derrotar ele de uma vez por todas, eu acho Pô, galera, então vai ser só isso Por enquanto, né? Então Vem nossos canais e tal Falou Tchau 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 Monarque, vamos. Monarque, aqui falando. Fui. Fui.